Música O Museu da Pelada está aqui hoje na Federação de Futebol do Rio de Janeiro Uma homenagem mais do que merecida Que a gente, todo mundo sabe que a gente vai em tudo, jogador, goleiro e os árbitros também Estamos aqui com o neto, Mário Viana Olha só, com dois N's Marcelo Viana Marcelo Viana vai contar um pouquinho da história Não só do avô, como dele como torcedor, rubro negro Que estava nesse jogo, que Léo Feldman, outra lenda de arbitragem, está aqui conosco hoje Era o árbitro do gol do Pet Ainda bem que ele deu aquela falta, né? Ainda bem Mas foi falta Pagou o ingresso? Paguei Isso aí, eu como vascaíno, já revi aquele lance 10 mil vezes Para poder falar, o árbitro errou Mas não, ele acertou nessa E o Eurico também brigou contigo nesse dia, né? Não, ele brigou Ele brigou e o pessoal falou Pô, Eurico, mas foi falta Aí que Deus o teme, né? Aí o Eurico falou assim Não, foi falta, eu não discuto, mano Não precisava ter marcado Olha só que legal o que existe aqui na federação O respeito pelo seu avô, né? Mário Gonçalves virando a camisa da CBD Ele apitou um jogo de Copa do Mundo, né? Dois jogos de Copa do Mundo Teve um até que teve uma luta de boxe É verdade Eu conheço a história É, o Fio, tu sabia dessa? Teve um jogo que ele deu um soco no italiano Não, ele já fez coisa... Bom, deixa eu ficar bem, porque eu era muito moleque Mas se você for ver a fisionomia dele ali Com o Neto É uma herança muito bonita Eu acho que, independente de tudo Muito honroso, cara Muito honroso tudo isso Eu acho que essa é... É a nossa alegria de guardar o bom nome De guardar a memória Guardar a imagem Daquele que foi um dos precursores De uma situação diferenciada da arbitragem No Rio de Janeiro No Brasil E no mundo E eu era muito pequeno Muito garoto Eu já escutava o Mário Viana O seu tradicional Errou Acertou Aí brincava Até que ele usava binóculo na camisa Agora o pessoal mais de uma outra usa Dizia que ele não enxergava direito Mas era uma coisa muito bacana E eu acho que abriu um leque de oportunidades a outros profissionais E cada um com a sua característica e tudo Mas o Mário Viana Era uma situação ímpar Principalmente Que na época dos comentários Se passava um VT à noite Eu acho que se tivessem duas câmeras Era muito Eu não me lembro se era TV educativa Era TVE TVE TVE, né TVE Reprisava Já 10, 11 horas da noite E nessa altura do campeonato Os jornais Já tinham sido editados Então quando o cara via O que acontecia naquela imagem E que o teu avô comentou Aí já era O jornal já tinha publicado Então você via Quatro jornais Com detalhamentos diferentes Com afirmações diferentes De uma coisa que a televisão hoje Pra nós abre De uma forma Entre aspas Veja bem a palavra Covardemente Mas não é muito pejorativo Não dá pra lutar com o que tem mais É verdade Mas um carinho muito grande Principalmente As histórias da Urca Isso é um outro passo Marcelo, dá orgulho, né Muito Muito Tem esse quadro que eu guardo Daí em casa Sensação Isso aí Ele era torcedor de São Cristóvão Eu também Eu vou te mostrar a foto Minha torcida de São Cristóvão É mesmo? Para a torcida organizada de São Cristóvão Eu tenho ela aqui Eu trouxe tudo que tinha de memória lá Não sei se exagerei Mas desculpa Caralho de uso, amigo Uma escudo da FIFA Carteirinha Rádio Globo Todos os lugares que ele passou E esse aqui A gente pegou Não sei se foi usado Se não foi Mas estava lá guardado Na casa dele Tinha um apito lá Que ficou guardado Te emociona ver O início da história De um Um profissional Que depois você seguiu A carreira dele Seja, olha só O que você está fazendo Não tem preço Você está dando dignidade A história De um dos grandes hábitos Do futebol brasileiro Independente da característica dele Na época que seu avô apitava Lembra ele? Porra, a imagem dele aqui Com a imagem lá Eu vou falar até com o Messias ali Que está chegando Que é da comissão de arbitragem Para endossar e você poder apitar Sem fazer o curso No DNA você já tem Então o que acontece é o seguinte Você sente Você sente que tem a história Do teu avô aqui E pouquíssimos são aqueles Que podem Usufruir Dessa sensação O mais importante De tudo isso Não é só o legado Que ele deixou E a situação toda Das carteirinhas Das fotos E tudo O cronome É o bom nome O bom nome Tem um ditado em hebraico Que é importante Que a pessoa tem que ter Shem Tov Bom nome Então quando você tem Um passado Uma história Com Positiva Deixando bom nome Então Os filhos Os netos Os bisnetos Eles vão Se deliciar com isso Se a gente for começar Lá do iniciozinho Tem que lembrar Esse jogo da Copa do Mundo Foram dois jogos Um E parece que ele Teve um jogador Que partiu para cima dele Reclamando O que ele fez? A história Bom Sempre o Gui Meu pai contando Essa história Que o jogador lá Quando eu conhecia A fama dele Não ficou satisfeito Com uma das marcações E veio os empurrões Para cima dele Ele botou o apito Na mão Deu um soco E o cara apagou E aí foi briga generalizada Brigou todo mundo Qual foi o jogo? Itália e Suíça Itália e Suíça E parece que nesse jogo Ele falou Para o técnico Lá da Suíça Que ele Da Itália Que ele poderia voltar Se ele tiver bom Ele pode voltar Se ele tiver bom Ele pode voltar E ele voltou E ele voltou Pieninho, claro E o Mário Viana Tinha muito essa fama De ser um cara Que não aturava Não aturava desaforo O Mário Viana O Mário Viana assistia Muitos jogos ali Na mureta da Urca Dos times de futebol De praia Com o Sérgio Noronha Também Que também era da Urca E tem um time lá O Guaíba Que é o mesmo nome Do prédio E tem o Leone Leone ou Leoni Que foi o que criou Esse Guaíba Que estava contando Sobre uma história Que ele se vestia De Papai Noel Sim Pra distribuir presentes Ali pela Urca Numa carroça Ia numa charrete Uma charrete Você lembra De alguma história disso? Eu não cheguei a ver Isso, não presenciei Mas essa história Na verdade Tem duas versões A melhor Que foi a que ficou popular Que ele estaria Entregando os presentes E começaram a chamar De juiz ladrão Disso E aquilo que ele desceu E bateu em todo mundo Ele não saia de casa Vestido de Papai Noel Ele ia se vestir Num posto de gasolina E dali Pegava a charrete E saia E Os funcionários Ficaram vendo aquilo Era uma coisa meio Até folclórica De alguém se vestir De Papai Noel Pra sair do posto ali E uma das pessoas Ficou Querendo abastecer E não Não tinha ninguém Pra atender E ele falou Vai lá Que daqui a pouco Vai dar problema Isso vai acabar acontecendo Pro meu lado E o cara ficou Cozinando Cozinando Ninguém foi E ele falou Alguém pode ver Aqui minha tendência Que ficam vocês todos Aí olhando esse palhaço Aí ele falou É palhaço Aí é comigo Aí foi lá E já vestido de Papai Noel E brigaram lá E ele bateu no cara Depois disso Ele não se vestiu mais de Papai Noel Ficou triste com a repercussão Com o fato das crianças Com o fato das crianças terem visto Papai Noel Batendo em alguém Aí nunca mais se vestiu Que Papai Noel Era uma característica E é importante Você tem duas formas De respeito Uma delas É o medo E outra dela É a capacidade profissional De ele exercer a função E ele juntava o útil ao agradável Ele tinha a capacidade De exercer a função E as pessoas tinham medo O meu avô morreu em 89 Vai fazer agora 30 anos E eu tinha 13 anos na época Então eu cheguei a ir à cabine Cheguei a ver jogo em cabine Ia muito na casa dele Mas as histórias As maiores de arbitragem Eu não vivenciei Mas eu ouvia Porque o meu pai Era o fã número um dele Então Isso lá em casa Era Tu lembra alguma outra Que seu pai tinha te contado Que ele brigou Com a Madame Satã Que era um personagem Essa é uma história Controvertida Que é hoje Que ele diz que empatou Diz que ele perdeu Ele não conseguiu a derrota Mas foi uma briga Que eles quebraram Um barco O Madame Satã Tava brigando Com um policial E Resistiu a voz de prisão Isso umas 5 da manhã E ele chegou lá E viu a situação Não, eu sou policial federal Você tá preso E ele não gostou muito Da situação de ser preso E brigaram E quebraram tudo Então tem a versão De que Madame Satã Ganhou Ele diz que não Que empatou Que ele saiu preso de lá Saiu um com a cara quebrada Outro com a coluna estourada E essa cabine Que ele falou Que ele ia visitar Imagina Jorge Cury Valdir Amaral São ídolos Ídolos e ídolos ali Era Jorge Cury Valdir Amaral Rui Porto Rui Porto E eu escutava isso No Maracanã A cabine de rádio Ela ficava no terceiro andar Bem na ponta Então se você for ver Hoje o Maracanã antigo Você vinha desde cima Da arquibancada Até embaixo A parte inferior Onde ficavam As grades As cabines de rádio Terminando as perpétuas Elas ficavam ali Então era um local Sensacional Para que você Nas transmissões Conseguisse ter O âmbito Ele realmente Ele usava Aquele binópolis Tinha alguns jargões Que ele colocava O eco das transmissões Era muito grande Então você sabia Quem tinha audiência Maiorque E o erro O erro Quando o erro Ecoava no Maracanã De 120 130 140 150 mil Era uma coisa espetacular Eu tive o prazer De vivenciar isso Hoje se der 40 mil Estou batendo palma Mas isso é outra história E você Xinga muito rápido No jogo Quando você vai? De verdade não Não Eu chego mais os jogadores Eu defendo os árbitros E você está gostando Desse VAR aí? É Bom Meu avô foi o primeiro VAR Foi o VAR raiz É o VAR raiz É verdade Agora assim Eu sou leigo Sou torcedor Mas tenho opinião O que eu acho É que o VAR mostra o futebol Que não acontece no campo É o futebol da televisão E depois Todo mundo virou especialista Porque depois que passa o videotape Todo mundo é especialista É verdade E não chega a conclusão E não chegam E ainda assim Não se conclui Se ela é uma poção de bobagem Não chega a conclusão Então é cruel com o árbitro De fato é muito cruel Porque são dois jogos É o jogo que acontece ali no campo E é o jogo que a gente vê na televisão Que é muito mais fácil Quando você vai ao estádio Você não tem a mesma impressão De quando você vem em casa Imagina estando lá dentro Com 22 homens querendo enganar o juiz É muito cruel É bem difícil E você estava nesse jogo Flamengo e Vasco Feldman era o árbitro E deu essa falta Que me irritou muito Na época Eu não xinguei Porque eu não tinha por que xingar ali Porque era uma falta Que não era aquela Uma coisa que você fala E não foi Foi uma falta Claro, né E aí quando Pete, bate aquela falta E bate Aí você realmente pensa Pensa no árbitro Pensa por que aquele jogador Fez essa falta, né Agora você vê Como é maldosa a pergunta dele Sim Vocês podem voltar Atrás do vídeo Ele diz assim Você deu a falta Eu não dei falta pra ninguém Eu marquei uma infração Exatamente Eu marquei a falta Então na maldade Ele já pergunta Você deu a falta Árbitro não dá falta nenhum Árbitro marca a falta Então Realmente O que você está falando Aquele jogo na realidade Foi o meu último jogo Na Federação de Futebol do Rio de Janeiro Talvez tenha sido Os três mais longos minutos Da minha vida E eu só pensava Na minha família Não pode errar Não pode ter problema Não pode errar Porque você tinha um jogo na mão Você tinha uma decisão E a decisão É a última É a última etapa De um campeonato E você tem que ser justo Então se você como ato Errar numa final Você está lascado Você deixa de ter um bom nome Se você correr tudo bem As pessoas vão lembrar de forma positiva Eu quero ver se o Marcelo Você lembra do gol de barriga Do Renato Gaúcho? Lembra Cortou na perna esquerda Já na grande área Mais um corte Ailton Lindo lance Goool É do Fluminense A bola pegou no Renato Na barriga do Renato Confirmando Renato faz o terceiro Meio sem querer Mas já está errado isso Porque não foi do Renato Gaúcho O gol Não foi de quem? O gol foi do Ailton E eu coloquei na súmula E depois de muito tempo Que eu divulguei isso Porque diferente de hoje Hoje você termina o jogo Hoje você termina o jogo E você tem que fazer a súmula Não vestiário Eu acho isso Uma incoerência muito grande Porque quem é honesto Independente se você está fazendo a súmula agora Ou fazendo a súmula depois Você está no auge da frequência cardíaca Você está num estresse muito grande Você às vezes não consegue nem escrever direito E relatar na súmula tudo o que acontece Imediatamente após É uma covardia Os comentaristas Os entendidos O futebol tem imagem Tem tudo O hábito teve aquela primeira imagem E acabou Então o que eu fiz? Eu trouxe a súmula Para casa Entreguei ela no dia seguinte Nesse prédio aqui Na federação E entreguei E coloquei gol de Ailton Eu não falei nada Avisei o meu diretor Com o Antônio Espada Para o gol É do Ailton Não é do Renato E tem uma história Lá em general Severiano Que jogaram garrafa Dentro do campo Ele expulsou Jogadores do Flamengo Foi isso? Eu não me lembro Qual foi o motivo Mas eu sei que houve Uma insatisfação Da torcida E jogaram Alguma garrafa E ele pegou E ameaçou Que fosse jogar E abriu o clarão Tá vendo? Se desabriu o clarão Por quê? Porque se machuca Então não joga E aí depois Por alguma outra insatisfação Começou a voar a cadeira E ele pegou Devolveu Até uma hora Que não deu Mas foi devolver E foi pro Bichardo Não tinha conhecimento No estado Não tinha Isso pra mim É sempre um motivo De orgulho Porque ele foi Um árbitro de futebol E um policial E conhecido pela honestidade E era um Um pilar Assim Era um negócio Meu pai sempre me contava isso Seu avô ficava louco De chamar ele Desonesto Podia chamar de mau arte De mau arte não tem problema Mas desonesto não E isso marcou Conseguiu marcar a trajetória dele Você quando constrói Uma carreira profissional E você tem um bom nome Isso traz orgulho Não só aos parentes diretos Mas aos amigos também E eu por exemplo Eu estar aqui presente Nessa casa Onde eu fui criado Praticamente Dentro do futebol E tá falando do Mário Viana Quando eu era garoto Criança E escutava os jogos Com ele Comentando Isso traz um orgulho Muito grande Agora É muito mais importante De tudo isso É a gente poder Sérgio E isso eu só tenho A agradecer a você É resgatar Esse processo todo É uma coisa importante É uma coisa importante Isso aí Isso aí preserva muito Então Marcelo Eu quero te dizer Que eu tô Eu até no início Eu fiquei emocionado Eu Eu tô muito feliz De estar aqui Participando Desse momento Muito obrigado A você Sérgio Por ter dado Essa oportunidade E a você Que tá nos assistindo E a gente Deixa as outras histórias Do que eu penso Do torcedor Uma outra situação Um abraço Um abraço Dos dois Um prazer Muito grande Prazer foi meu Tudo de bom Muito legal Muito legal Uma honra Uma honra Tem peixe na rede Dos Santos Agora Vasco da Gama 1 Santos 0 Mário Viana Gol Rei Plarin E aí Uma honra E aí Amém.